Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Tio Léo e aqui é o Boizinho da Aldeia, nosso querido Boi da Aldeia. E como essa semana nós ainda estamos falando do folclore brasileiro, da cultura popular, tá? Hoje vamos trazer para vocês uma música muito bacana, muito bonita, muito conhecida. E quem não conhece, vai conhecer. E quem já conhece, vai cantar com a gente, que é a música do Boi Barroso. Um, dois, três, quatro. Eu mandei fazer o maço do couro do jacaré, pra laçar meu boi barroso no cavalo pangaré. Meu boi barroso, meu boi pangaré, no seu lugar, é lá na canga. Meu boi barroso, meu boi pangaré, no seu lugar, é lá na canga. Eu mandei fazer o maço do couro da jacaré, pra laçar meu boi barroso lá no alto da rexinha. Meu boi barroso, meu boi pangaré, no seu lugar, é lá na canga. Meu boi barroso, meu boi pangaré, no seu lugar, é lá na canga. Meu boi barroso, meu boi barroso, meu boi pangaré, no seu lugar, é lá na canga. Eu mandei fazer o maço do couro do jacaré, pra laçar meu boi barroso, mas só passei o capim. Meu boi barroso, meu boi barroso, meu boi pangaré, no seu lugar, é lá na canga. Meu boi barroso, meu boi barroso, meu boi barroso, meu boi barroso, é lá na canga. Meu boi barroso, meu boi barroso, amigabe, no seu lugar, é lá na canga. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti